A constante mudança climática requer atenção redobrada da população no que diz respeito às doenças respiratórias. Pais precisam se desdobrar por conta do público infantil. Os especialistas orientam quanto aos cuidados nessa época. A reportagem está aqui, pode balançar. As condições climáticas deste período do ano podem contribuir para as infecções respiratórias. A proliferação dos vírus é bem maior nesta época. O resfriado é uma das doenças mais comuns. A pediatra Rynara Grossi explica que as crianças menores de 5 anos estão mais suscetíveis a se contaminar, porque o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A gente tem visto um aumento desses vírus respiratórios. A gente tem visto um aumento mundial, não só em Valadares, mas um aumento expressivo no país desses vírus respiratórios, que são os causadores dos resfriados comuns. E decorrente a essas infecções virais rotineiras recorrentes, a gente tem visto as complicações dessas infecções, que são as infecções de ouvidos, as otites, as sinusites, infecção de trato superior, de uma maneira geral. Cuidados simples no dia a dia podem fazer a diferença quando as crianças adoecem. Lavar o nariz com soro e manter a hidratação é fundamental. Até as receitinhas caseiras passadas de geração em geração contribuem para a melhora dos pequeninos. A gente indica muito o xarope de abacaxi com mel, que ele tem uma comprovação científica de mucolítico, expectorante, que é super fácil de fazer, que é cozinhar o abacaxi em pedaços, depois que tiver cozido, cobrir com mel, passar na peneira para tirar aquele sumo e dar para a criança. Ele é expectorante, ele reduz a tosse, então funciona. As sopas, os alimentos mais quentes, eles ajudam tanto no aconchego, que a criança aceita melhor, como também no alívio desse muco, que fica parado por conta do calor. Então a gente pode dar. A médica de família, doutora Ana Paula, destaca que as infecções virais têm aumentado nos últimos meses, assim como os atendimentos nos ambulatórios e no pronto atendimento. A gente vê um aumento de infecções respiratórias virais e outras virais no inverno e também na primavera, devido ao próprio clima um pouco mais seco, apesar de que está começando a chover, mais os alérgicos, a pólen, devido às flores e também a circulação de pessoas. Agora é um período que começa férias. Ser prudente neste momento é a melhor opção. Por isso, a orientação da médica é que todas as pessoas têm o esquema vacinal completo. Afinal, é através da imunização que aumenta o nível de anticorpos. As crianças, realmente, como elas circulam mais, ficam em escolas. Elas estão bem suscetíveis a infecções respiratórias. Mas os adultos, a gente tem que lembrar aí da vacinação. A vacinação, a gente tem visto os adultos com esquema incompleto, então tomou uma dose só, ou duas, idosos, grupos de risco gestantes sem esquema completo. É necessário que haja um esquema completo da vacinação para garantir uma melhor imunidade contra a Covid. Nós temos observado crianças com cartão vacinal incompleto, até para outras vacinas, não somente da Covid. Mas isso é um alerta aos pais. Pais, completem o cartão vacinal dos seus filhos, incluindo a Covid. Nós amamos os nossos filhos e nós queremos o bem deles. Então, vamos dar uma imunidade maior para os nossos filhos, que é estando com o nosso cartão de vacinação completo. Atenção é redobrada com os pequenos aí, né?